A menina Maria dando vinho ao Vigílio, olha Eita, muito bem Vigílio Um golezinho não faz mal não, né Vigílio? Um golezinho faz bem pra saúde, né? Como é Vigílio? Eu pergunto de novo A Josona, cadê? Mostra aí, vá Casou não, meu irmão A Josona é de todo mundo, Vigílio Ela diz que ela é a desejada Buscando confusões em guarda estrangeira Pelas nações, é, todo mundo quer ela E deu mole, Josona tá pegando, viu? Ela é assim, ela é dessa, é Ela joga duro, como diz ela Você é minha vida, meu amor, meu tudo, meu ânimo Meu refuso, meu seguro, meu ponto de paz Diga aí uma declaração dessa E eu tô filmando, viu? Sempre achei a melhor para... A Mila tá comemorando um ano de namoro hoje Com o Everton Minha irmã acabou ainda não, foi? Meu Deus do céu Obrigada, mamãe, te amo, doidinha Olha o tamanho do livro Olha Tá no som, tá no som, não tem nada Eeeeh, vou filmar, não vou filmar, não É ela É Eu achei lindo Ele mandou um texto, não, mandou uma Bíblia, não foi? Amigo, eu não chorei ontem quando eu vi Quando eu li Chorou, amiga, eu não vi, não Sempre achei a melhor palhaçada Sempre achei a melhor palhaçada A expressão é uma gema E eu tinha falado muito só de televisão, eletrodoméstico, celular Mas tem vários outros produtos lá Que eu vou mostrar para vocês agora Eu e a Diva, né, Diva? Tem relógio Tem muita coisa Tem tudo Vejam aí Tá com frio, amiga Tem uma esfriada, não foi? Vigilinho não sente frio, né, Vigilinho? Tá não, né? Tá não, né? Que sapato bonito, Diva Ganhei Ganhou, foi Arrasou, muito bonito Diva gostando É uma L, né? Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não Parecendo mesmo, viu, amiga Ela vem cá, vem cá, vem cá, Diva Tá parecendo aquela atriz que fez Tá parecendo a Emily, Emily em Paris Da série, ó Toda no estilo Não, colocou Colocaram calcinha preta ali Ninguém tem dúvida de quem foi, né? Foi a Mila que votou Ah, Mila não, amado Foi você Foi, 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 foi Foi você E ainda fica performando Vai e quebra as coisas Tá parecendo a casa do povo Meu filho não é nada desastrado, né? Viver o povo Viver o povo